Então aqui o seu Firmino e o seu Amélio, de representante Chapecó, eles são os atuais campeões do truco do Jast. Ano passado teve uma história muito curiosa com o seu Amélio lá em Canoinhas, ele passou mal durante um dia lá das competições. Voltou no final, acabou campeão, tudo bem, tudo festa. Esse ano já ganharam os dois jogos que fizeram, acabaram de vencer o presidente Castelo Branco aqui. E estão na luta pelo bicampeonato, né seu Amélio? É isso mesmo, temos luta pelo bicampeonato, vamos ver se chegamos lá, né? E esse ano a saúde está tudo certo, nenhum susto. Está bem, essa vez está bem, outra vez não levei muito medicamento todos juntos, porque achava que um dia ou outro nós voltávamos, às vezes fiquemos até o final lá, daí por isso que faltou um pouco de medicamento para seguir de passar mal lá. Ah, é verdade. Seu Firmino, antes de sair lá de Chapecó, o senhor já lembrou com o Pernal, ó, leva todos os remédios dessa vez. É isso que aconteceu bem isso aí mesmo. Deu aquela ligadinha. Sim, olha, você cuida de... Até levei uma reserva, agora vai acontecer alguma coisa com o Aguinho, né? E agora estão confiantes aí de que vai vir mais uma medalha de ouro aí para essa dupla de Chapecó? Ah, sim, isso, a esperança é grande. Então tá bom, então boa sorte para vocês, vamos seguir acompanhando. Tchau.